Fala aí pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, hoje vai ter um vídeo dizendo pra tirar o hacker das garena Eu vou aqui rapidão, as garena pessoal, agora tá ruim Fala aí pessoal, vou aqui pessoal Vou voltar de quebrar esses bols Fala aí Eu deixo, eu dei um 3 red, o cara ficou com 100 de HP, se não, 200 de HP ainda, na casca, a partir da bugatória também, peça para tirar esse rato, a gente tira o rato todinho, viu, pessoal, vamos me tirar esse rato, se já fiz aí. Ah, pessoal, por favor, fale com a garina, se a garina fez, ajude todos os probes também, bote que em boa, um giro, 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 E o pessoal se inscreve no canal do meu quino e o pessoal só vou tirar esse negócio aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ah pessoal, morreu Tá vendo pessoal, isso aí que é rápido Isso aí que é rápido Isso aí que é rápido Isso aí que é rápido